Fala aí Alex, manda as fotos pra mim, atualizar essa porra Mandar uma batata? Porra, vou mandar Direto pra... Flórida, né? Flórida Texas, porra, Texas, terra de Ronnie Coleman e Johnny Jackson e Brent Warren Show! Nunca fui no Texas, eu quero ir, eu vou, eu vou realizar isso Conhecer a Metroflex, pode crer Cabeça tá na fibra? Não, é amassado mesmo, não sei porquê Não sei É a idade, né? Vai tudo dando uma enrugada Né? A única coisa que você já nasce enrugado é o saco, entendeu? Fala aí Carol, não sei, não sei se vai passar, onde é que vai passar não Não, achei uma foto minha De dez, de dez anos atrás Porra, a cara lisinha, meu irmão Quer ver? Dez ou doze Olha só isso Se liga só Vou postar essa foto depois Falei, caraca, um menino, né cara? Agora tá foda Ó a cabeça Cabeça Né? Fica pensando maldade não Ó Não tinha um risco na cabeça Tá vendo? Nenhum, cara Olha que louco Aí Não tinha Não tinha Não tinha, não tinha, não tinha Eu vejo até mais Um monte de foto Várias Ó Ó Ó Ó Ó Ó o umbiguinho, ó Ó o umbiguinho lá dentro, ó Tá vendo? Vai ficar assim de novo Olha lá Ó Tá vendo? Foda, filho Muito, muito, muito Das antigas Muito não, né? Onze, doze anos Atrás, mais ou menos Tá vendo? Tá vendo? Essa foto tinha uns 40 anos Até o cu que eu tinha 40 anos Quase 40 eu tenho agora E eu quero ver tu chegar Da minha idade Do jeito que eu tô Aí eu quero ver Aí eu quero ver Aí eu quero ver Aí eu quero ver Presta atenção, hein Presta atenção, hein Presta atenção, hein Falador Da internet Olha o teu cu, hein Ficar vendo o cu dos outros É mais fácil Porque tá na tua frente Mas o teu tá atrás Tá todo mundo olhando É pica É pica É foda Eu mando mesmo Não quero saber Tá rindo? Tá rindo? Falar dos outros É molinho, maluco É facinho É pra frente que sai, né? Mas volta, tá? Volta Watch your back, baby Watch your back Ó, eu fui um dos primeiros Pra tirar essa foto aqui, viu? Isso aqui tem Quase dez anos Quase Aí, ó Viu? Eu vi só as fotos Eu vi Eu vi Tu tá pensando que tu é malandro, né? Tu tá pensando que tu é malandrão Você Querendo vir na minha live Pra ficar falando abobrinha Vai dar o seu cu, viado Tomar no cu Seu merda Seu bosta Tá vendo? Eu falo ao vivo, mané Ao vivão que eu falo Sabe por quê? Porque tu é trouxa Porque tu é até O teu Instagram bloqueado Seu filho da puta Entendeu? Seu otário Escroto Pra caralho Invejoso Maldito Filho da puta Pronto Assim, ó É assim que eu gosto Entendeu? É desse jeito Pronto 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 Deu Pronto 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 Hum! 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 Bada da frita! Tem mais foto! Calma que não acabou não! Tem muita! Olha! Olha essa aqui! Se liga! Viu? Quem é isso aqui? Quem é esse cara que tá aqui? Viu? 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 Top! Viu? 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 A cabeça, cara. Essa daqui dá pra ver muito. Meu Deus! Olha só. Até a cara, tá vendo? Olha só. Muita marca de expressão, sacou? Porque não tem muito tempo. Aí Foda Vou ter que fazer um botox É uma dieta Sinistro Agora eu estou com a cara do presídio Cumpadre Porra Sinistro Olha só Isso Isso É só uma linha Agora tem 50 E na cabeça Você é maluco Essa foto tem 10 anos 10 anos atrás Basicamente Não é muito tempo Por isso que eu falo Não é muito tempo Tinha ali 27 anos 26, 27 Foda Não faço a mínima ideia Não sei Não sei Não sei O que foi isso De verdade Se me perguntar Se me perguntar Eu não sei Meu auge Meu auge Foi com 28 Eu não diria que foi o meu auge Eu não diria que foi o meu auge Porque com 28 eu não fui no meu máximo Entendeu Então eu diria que o meu auge está por vir Porém O meu máximo vai ser nas condições que eu me encontro hoje Não sei se você consegue entender esse raciocínio Porque se eu tivesse condições de fazer com 28 que eu tenho hoje Eu poderia ter feito o meu auge Mas naquela época Não tinha lesão do bíceps Não tinha essa fibrose no meu ombro Então o corpo estava um pouco mais encaixado O músculo mais novo também Não tinha a hérnia Assim exposta Então foram vários fatores De lá para cá Que contribuíram também para tudo isso Acredito que o estresse também Toda essa questão do braço Da hérnia Cabeça E falta de grana E não sei o que E todo dia treinando Estressando Não sei o que Não adianta Por isso que eu falo A melhor coisa para o ser humano É a tranquilidade É a cabeça tranquila Não tem preço você ter a cabeça tranquila Não tem preço Entendeu E eu passei muito tempo Também Esquentando a cabeça com merda Tipo que nem O cara que eu dei uma espanada aqui agora Isso eu fazia Dez vezes por dia Entendeu E eu só fiz com esse merda aqui Porque ele existe Não é fake Aí eu fui lá no inbox dele Mandei tomar no curso Fudei e acabou Acabou Morreu Entendeu Porque na minha cara Ele nunca vai falar nada Ele nunca vai aparecer na minha frente Vai falar porra nenhuma Porque eu tampo ele na porrada Acabou Entendeu Se não der na mão Pega um cabo de vassoura Para ele pica Eu taco em cima dele Eu taco o demônio em cima dele Acabou Na minha frente Ninguém é homem de falar nada Sacou Enfim Então Eu aprendi a Deixar isso Entendeu Deixar Esquece Vai vai Dinheiro também Ah tá sem grana Foda-se Ah o bícipe rompeu Foda-se Vamos treinar Vambora Vambora Porque Ficar colocando isso na cabeça Vai deixando Tudo A vida muito pesada Muito conturbada Né Aí complica Entendeu Não Eu não sou pavio curto não Eu só não gosto de pelassar Eu não gosto de gente idiota Mas eu não sou pavio curtíssimo assim Não aguento Vejo um negócio Já quero arrumar confusão Não Tem gente que é assim Tem gente que se mete na confusão dos outros Entendeu Mas Eu só não gosto de pelassaquice Entendeu Gente Babaca Escrota De graça E isso me irrita Porque isso Eu começo já a testar O intelecto daquela pessoa Falo Pô que cara merda Que Que pessoa idiota Escrota Sacou Isso me dá uma irritação Brincadeira Brincadeira Beleza Quanta gente aí brinca Me zoa Como zoa os outros aí também E tal Se eu fosse pavio curtíssimo Não ia tolerar nada disso Né Por isso que eu não me conciliaram Para pavio curto Não ia tolerar nada disso Como eu consegui mudar o mindset E ficar mais calmo Foi saber Que a única pessoa que se prejudica Com essas questões Ainda mais vindo da internet Sou eu Entendeu? O cara que vem aqui A pessoa que vem aqui Ou vai no seu Instagram No Instagram de quem quer que seja E lança uma crítica, uma bobeira Na intenção realmente de te Perturbar mentalmente Você deixando aquilo entrar De uma certa forma Só você te prejudica Porque a pessoa Ela não está nem aí para isso Ela lançou o que ela tem que lançar E ela vai embora Ela pode fazer isso assim Dirigindo numa festa Conversando Em qualquer situação Só que ela não sabe Qual é a sua situação mental Numa dessa que vem a armadilha Te pegou num dia errado Entendeu? Te pegou Numa Numa hora desprevenida Psicologicamente falando Entendeu? E aí Ferrou tudo Então Saber Ignorar Isso é a melhor coisa A nível de saúde Para si No seu caso Para você No meu caso Para mim Né? E também tentar fugir Dessas coisas Né? Faz Amílio Show Vou dar uma situação Que eu penso nisso direto Por exemplo Na rua Na rua Por exemplo Imagina Você vê um cara O cara Sei lá Mexeu contigo Alguma coisa Falou alguma besteira Tu não sabe Que é o cara Tu nunca viu o cara Sei lá A pessoa Né? Você vai lá Brigou com ela Estressou Meteu uma porrada Beleza Ela vai Só com uma arma E te dá um tiro Ou as vezes Você está com alguém Ela vai lá Só com uma arma Te dá vários tiros E você não pega E pega na pessoa Que está com você E ela morre Então assim Toda a ação Tem uma reação Então Parte do mais inteligente Pensar pelos dois E não só Por si só Né? Então Isso é uma questão Muito Minuciosa De lidar Entendeu? Muito Como é que posso dizer? Muito Cautelosa Vamos botar assim Né? Por quê? Você Poderia ter evitado Alguma coisa E pelo seu instinto Não conseguiu Ser evitado Só que causou Consequências Maiores Né? Então Tem que saber Trabalhar isso Eu vi um vídeo Né? De uma Duas mulheres Duas garotas Uma foi lá Meteu a porrada Na garota Uma branquinha Magrinha E tal De repente Até alguém Já viu esse vídeo Também Não sei O vídeo rodou um pouco Mas já tem muito tempo A negona A negona Meteu a porrada Na garota Não tinha chance Só que ela Falou assim Você vai ver Só que A gente nunca Pensa assim Ah vai ver o caralho Vai ver porra nenhuma Né? Por isso que Eu fico indignado Com algumas Atitudes Das pessoas Na internet Porque elas falam Como se não Tivesse resposta Elas falam Como se não Tivessem consequência O que elas Estão dizendo Ou o que elas Estão falando Como se elas Nunca fossem Serem vistas Por ninguém Por isso que A maioria faz fake Que esses fake Eles tem medo Essa que é a realidade Né? E quem Não é fake E faz isso Não tem noção Da vida Né? No outro vídeo Na sequência Era A negona Que bateu Na garota Toda picotada Toda picotada Picotada mesmo Assim Tipo Numa mesa Num balcão Uma perna Do lado da outra Os braços No meio das pernas Assim Tudo assim Esticado Né? O tronco dela Era só o tronco Cortaram Ela inteira E a cabeça dela Em cima do peito dela Ou seja Não sei o que Levou aquela confusão O que que levou Ela a fazer aquilo Que ela bateu Bastante na garota E a garota Falou assim Isso não vai ficar assim não Você vai ver E ela falou Ah foda-se Não sei o que Ou seja Qual a consequência Foi feia Foi muito feia Entendeu? Então eu sou o cara Que eu tenho o pé no chão Nas coisas Eu brinco Zou Ximbo Dou uma zoada Sou meio estressado Com algumas coisas Às vezes assim Eu admito Mas eu tenho Senso das coisas Muito diferente Das pessoas De algumas delas Não todas De algumas delas Eu falo assim Cara O que que leva Esse cara Estar vindo aqui Falar isso O que que leva Essa pessoa Estar fazendo isso Uma vez eu falei Isso para um cara Na internet Porque ele sabia Que a gente Podia se encontrar O dia Eu falei para ele Cara O que você está fazendo O que você está falando Você não está medindo As consequências disso Sabe por que? Porque um dia Eu vou te encontrar E quando eu te encontrar Nem eu sei O que eu vou fazer Só que alguma coisa Eu vou fazer Então você precisa pensar Porque toda ação Tem uma reação A tua ação Vai ter uma reação Minha Que você não vai gostar E a gente nunca sabe Então segura a onda Pega leve Entendeu? Vai devagar Não é terra sem lei Não Não é assim É porque hoje em dia Como o mundo virtual Você não precisa nem Sair de casa Para ganhar dinheiro Você não sai de casa Para ganhar dinheiro Você não sai de casa Para transar Você não sai de casa Para porra nenhuma Por isso que a geração É um pouco fraca De estrutura mental Porque não se socializa Pessoalmente Com as pessoas Eu já venho de uma época Que você tinha que ir Até a pessoa conversar Você tinha que fazer Fazer uma ligação Você tinha que marcar Um encontro Marcar uma reunião Conhecer Se conectar Hoje em dia Você se conecta aqui Só que isso aqui Não te ensina nada Não te ensina Não te ensina porra nenhuma Isso aqui é bom Para por exemplo É que nem agora Aqui A Tayane Entrou agora Aqui Esposa do amigo meu Do Júnior Do Coxinha Lá de Pernambuco Isso a internet É muito bom Por quê? A gente não se vê há anos Mas a gente consegue Se conectar por aqui Então nesse sentido É perfeito Mas por outro lado É o que vem Estragando E disseminando A convivência humana É exatamente isso daqui Por um lado é bom Por outro lado É péssimo Né? Então Hoje em dia Por que que antigamente Tinha mais respeito Entre as pessoas? Porque ninguém queria Apanhar de bobeira Por aí na rua Porque sabia Que se olhasse Torto Para alguém Você estava arriscado Tomar um tapa na cara Tomar um sacode Na rua Agora As pessoas vão Na rede da outra Meu irmão Bota um texto enorme Rebaixando a pessoa Abaixo de zero E não abodece nada 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 Então isso ao mesmo tempo Que deixou Uma comunicação Muito mais Ativa Deixou as pessoas Covardes O mundo Hoje em dia É dos covardes Essa é a pura E simples Realidade Muitos daqueles Que na época Das antigas No colégio Que entrava Na porrada Porque falava Merda Hoje em dia Atrás do computador Domina o mundo Porque ele não precisa Se socializar Com ninguém Ele é ali atrás Daquele computador Daquele celular Ele é quem ele quiser Ele não precisa Ser de verdade Na nossa época A gente tinha Que ser de verdade Porque senão Era desmascarado Rápido Porque não dá Para segurar Uma mentira Durante muito tempo Pessoalmente Mas virtualmente Você pode Ultrapassar Gerações Mentindo E sendo Uma coisa Que você não é Por isso que eu De verdade Sinto falta Do passado Sim Ganho dinheiro Com a atualidade Com o futuro Ganho Mas sinto falta Do passado Também Sinto falta Dessa Humanização Que não existe Mais tanto Sinto falta De muita Verdade Que não existe Mais tanto Toda essa questão De fakear As coisas Para se fazer Alguma coisa Em troca De outras coisas Isso que me deixa Muito Incomodado Essa que é a palavra Certa Mas infelizmente Tem que se adaptar Porque se você Não se adaptar Ou você vai Para o meio do mato E mora Numa caverna Sem contato Com ninguém Ou você é engolido Pela sociedade E vira um zero À esquerda Abaixo de zero É por aí Um mundo Que hoje em dia Se você Fala a verdade Você é escorraçado Você não é Ovaçanado Um mundo Que hoje em dia Quem mente Mais bonito Ganha Não quem fala Uma verdade Feia Então se você Não está preparado Para tudo isso Se a gente Não estiver preparado Para tudo isso Psicologicamente Falando O que vai acontecer A gente não vive A gente não anda A gente não Interage A gente não conversa A gente não faz nada Me fizeram uma pergunta Na Na primeira parte Da live Se eu tenho filho Eu não tenho filho Filho nem filha Me perguntaram Se eu tenho vontade De ter Jamais Mas por que Jolana O seu legado Não Sabe por que Que não vai ser O meu legado Porque eu Não vou ser É A palavra Não é capaz É permitido De criar O meu filho Como eu quero Porque o mundo Não vai deixar Para eu poder Criar o meu filho Do jeito que eu quero Eu tenho que tirar Ele da sociedade Se eu tirar O meu filho Da sociedade Quando ele for Para essa mesma sociedade Ele vai ser destruído E eu não vou botar Um filho no mundo Para ser destruído Pelo mundo Eu não tenho coragem De fazer isso Como a vida nova Num mundo Sujo Como está Os dias de hoje Então eu me recuso A ter um filho hoje Me recuso Claro que se fosse Um caso De acontecer É uma outra história Eu não sei Qual atitude Eu tomaria Sou honesto De falar isso Sou homem De assumir isso Não sei o que eu faria Mas eu planejar Botar na minha cabeça Que eu quero E vou ter um filho Não faço isso Não faço Porque hoje Eu consigo entender Toda a criação Que eu tive E aceitar E entender Que eu tive A melhor criação De todas Porque eu apanhei Eu tomei esporro Na frente dos amigos Eu tomei Puxão de orelha Minha mãe entrou Na sala de aula Me meteu a porrada Nossa Que brutalidade Nossa Que antiquado Nossa Não sei o que Mas foi assim Que eu me tornei Um homem de bem Foi assim Que eu aprendi A respeitar o próximo E não é por isso Que eu tomei Uma espalmada Na vida Da minha mãe Que eu vou deixar De amar ela Hoje em dia Se tu dar uma porrada No teu filho Vem um filho da puta Na rua E quer te bater E aí Como é que faz Eu vejo aí A mulher De 5 anos de idade Com iPhone 12 Dando na cara Da mãe Dá vontade De dar na cara dela Para ela aprender A criar essa porra Desse filho Então Eu não tenho estômago Para essa porra Entendeu Porque eu sou Daquela tese Irmão É do jeito Que eu quero Senão a porrada Come e acabou Nossa Que cara grosso Meu Deus Que terrorismo Ainda bem Que ele não tem filho Ainda bem mesmo Ainda bem mesmo Ainda bem Para ele Mas não é por causa De mim não É por causa Desse mundo Merda Que estão construindo Essa babaquice Essa palhaçada Essa lama De falsidade Que existe Hoje em dia Porque tudo é falso Nada é verdadeiro Nada Nada E eu não quero isso Meu filho Eu não quero Entendeu Por isso que eu tenho Uma teoria Uma tese Sei lá As pessoas Mais felizes São as mais Ignorantes Não porque São Ignorantes Mas porque Não tem Noção do mundo Com isso Elas conseguem Ser completamente Felizes Quem conhece O mundo Como ele é De verdade Infelizmente Não consegue Uma felicidade Plena Consegue uma Felicidade Provisória É nesse parâmetro Que eu tenho De raciocínio Hoje Ninguém Vai me convencer Ao contrário Disso Porque eu Enxergo a vida Como ela é Eu não faço Fake das coisas E por você Enxergar a vida Como ela é Você vai dizer Caralho Meu irmão É foda Ser plenamente Feliz Você pode ter Momentos de felicidade Ser feliz É complicado É muito complicado Então Eu Hoje Presto a fazer 38 anos de idade Eu vivi O suficiente Para entender E compreender Isso Ninguém é obrigado A concordar Comigo Mas a visão Que eu tenho É exatamente Essa Quanto mais Desinformado Você é Mais feliz Você fica Mais feliz Você é capaz De ser Quanto mais Informação Você tem Quanto mais Você enxerga As coisas Como elas são De verdade Mais infeliz Você fica Por isso Que tem que ter Um equilíbrio Ó Por quê? Porque as pessoas Informadas Elas acabam Pesquisando Mais Elas acabam Lendo Mais Nessa Nessa Hora É onde Vem a Confusão Mental Por isso Que muitos Também Acabam Fazendo Besteira Ou Largam Tudo De mão E aquelas Pessoas Que as vezes Você vê O mundo Tá Acabando A pessoa Tem Um metro Quadrado Pra morar Uma garrafa D'água Na geladeira Uma coca Normal Um pouco Manteiga E meia dúzia De ovos Ela tá rindo À toa Porque ela Não enxerga As coisas Como outras Pessoas Estão enxergando E de repente A maneira Que essa pessoa Tá enxergando É a melhor Maneira De ver A vida Que nem eu falo Cara Isso é saúde Mental Saúde de cabeça Eu um dia Lutei pra ter um celular Agora eu tenho cinco Aí eu falo assim Caralho Eu lutei pra ter um tênis Um dia eu tenho cinquenta Eu falei Que o meu primo Ontem Eu falei Cara Se eu chegar pra você E falar hoje Eu tenho um problema Hoje é mentira Posso procurar o problema Mas eu lutei Isso não é porque Eu fiquei rico Eu não tenho o dinheiro Que o cariano tem não Mas comparado Ao que eu já fui Eu sou melhorário Então o problema Tá na maneira De você entender E interpretar Sua própria vida Dentro da sua perspectiva Foi o que eu aprendi Então eu falo Cara É foda isso Entendeu? Foda Ou você é rico Ou você é pobre Em conhecimento Legal Ok Mas a questão aqui Não é essa Você não tá no meu raciocínio Pra me acompanhar Você não tá entendendo Nada do que eu tô falando Pra você falar isso Nada Nada vê isso aí Nada vê isso daí Tô falando de questão De como você vê A vida Como você vê a vida Como é que você enxerga As coisas Qual grau De preocupação Você tem É de acordo Com qual grau De informação Você carrega É uma realidade Eu tenho um cara aqui Que é o Edson Eu sei um pouco Da história dele Comparado a história dele O que ele tem hoje Ele é milionário também Eu me considero Mas ele ainda dentro Da perspectiva dele Ele tá correndo atrás Mas dentro da perspectiva dele Do que era antes Ele ganhou o mundo Então ele vê O outro lado da história E ele sabe Esse lado da história Então essa Que é a situação Por isso que quando eu tô aqui Na casa Dividindo Valeu irmão Dividindo essa mesa aqui Com uma porrada De gente diferente É hora de aprendizado Porque todo mundo Quer ser bodybuilder Todo mundo quer Pro primeiro lugar do pódio Mas cada um Tem uma história aqui Meu irmão Cada um tem uma jornada aqui Cada um tem um grau De informação É um que vem do Ceará Um vem daqui de São Paulo Outro vem do Rio Outro vem de Brasília O outro vem Do Maranhão O outro vem da Paraíba E meu irmão E cada um tem uma Percepção Do que é viver E do que é vida E do que é alcance Então dentro disso tudo É onde você vai criando o que? Conhecimento Informação E expansão Dimensão De raciocínio Por isso que eu falo Tudo é o ponto de vista Que você enxerga as coisas Você Nós Né? É isso aí A competição do Ceará é amanhã É apesar de que não foi hoje Amanhã Acho que amanhã Sábado Bom galera É isso aí Espero que vocês Possam ter curtido Esse papo final O resto foi só zoeira Hoje eu zoei pra cacete Falei um monte de besteira Mas como sempre Deixar uma linha de raciocínio Pra vocês Deixar aqui Algo De Algo pra refletir Né? Pra vocês ali Porra Parar hoje Nessa sexta-feira E não só ser mais uma sexta-feira Ser mais um dia De tipo Reflexão Entendeu? De aprendizado Que pra muita gente Daqui a pouco Pode estar indo se recolher Pra outros Tá só no meio do caminho Madrugada dentro E por aí vai Por quê? Porque cada um tem uma vida Cada um tem uma perspectiva Cada um tem um ponto de vista Beleza? Então Tamo junto Mais um dia Mais um ano E mais uma batalha Valeu? É nóis